Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. Alfredo Neto, é com você. Olá, Ana. Vamos falar de um mandado de prisão. Um homem de 47 anos que foi preso ontem no bairro Guanabara pela Polícia Civil, pra ser mais específico, pela terceira delegacia de Polícia Civil. Os investigadores faziam rondas no Guanabara quando avistaram o homem de 47 anos, que é um velho conhecido dos policiais, por sempre estar lá conversando com o delegado e sendo autuado por crimes de furto e posse de entorpecentes. O homem foi checado pelos policiais pra ver se havia alguma coisa de ilícito com ele. Não havia nada de criminoso com ele, drogas ou armas e produtos furtados. Mas, durante a checagem ao nome do mesmo, os policiais conseguiram descobrir que ele estava com o mandado de prisão expedido pela primeira vara de justiça de Três Lagoas. O homem recebeu voz de prisão, foi levado para a terceira DP, aonde foi apresentado ao delegado e, posteriormente, levado para o Presídio de Segurança Média, aonde está já cumprindo a determinação judicial de cumprir pena em regime fechado. E, Ana, antes de encerrar o setor policial, ontem, por volta de 8h e 39h, a PRF nos informou, por meio de nota, de uma prisão atípica na base da PRF, lá em Água Clara, na beira da BR-262, aonde um homem de 38 anos, que dirigiu um caminhão frigorífico, foi até a base dos policiais, na segunda-feira, finalzinho da tarde, dizer que teria sido assaltado por dois homens em uma moto, que o garopo estaria armado com um revólver e teria subtraído dele aproximadamente R$ 3.500, dinheiro esse que teria sido dado pela empresa para custear a viagem. O homem, enquanto conversava no telefone com o patrão, passou algumas informações ali que contradiz o que ele teria dito para os policiais, o que levantou suspeita. Os policiais, então, achando estranho, pediu para fazer uma revista na gabine do caminhão, aonde presenciaram ali, por meio do retrovisor, o motorista que estava do lado de fora, tentar esconder um aparelho celular dentro de uma mochila, celular esse que ele teria dito que os ladrões teriam levado. Os policiais deram voz de prisão ao homem, que confessou que teria feito a falsa comunicação de assalto para poder ficar com o dinheiro da viagem. E informou aos policiais o Mocó, um local ali, um esconderijo, aonde ele teria escondido o dinheiro da empresa. Aproximadamente R$ 3.800 foram encontrados dentro desse local, enrolados ali dentro de uma peça de roupa, e o homem foi levado para a delegacia daquela cidade, aonde foi autuado por apropriação e débita e falsa denúncia de crime. E vai responder pelo processo, o processo em liberdade, pela falsa denúncia caluniosa que ele teria feito para tentar embolsar o dinheiro do patrão. com humanidade. Com uma da?